Eu vou perguntar aqui pra Cris, que samba muito a mulher, meu Deus do céu, eu nem dancei ali, mas só de olhar alcancei, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa do quadro que tá fazendo o maior sucesso, tanto aqui no programa, quanto também nas redes sociais. Bora ver se você adivinha. Um quadro de sucesso. Olha, ela tá acompanhando, né Cris? Com certeza. Acompanha, curte, compartilha. Com certeza. A Ket está arrasando, né? Arrasando, como sempre. Então, bora ver, Josi, o que foi que ele aprontou aí? O Raquete aprontou bastante esta semana, né? Mas é brincadeira estadia, Cris. É brincadeira muito bacana pra gente dar risada, porque eu acho que a gente tá precisando, né? Com certeza, a gente precisa, né? Já chegam as coisas do dia a dia, a gente tem que rir, brincar, porque a vida é passageira, não é isso? Com certeza. Então vamos ver. A Hora da Venenosa. Bora lá. É isso aí, meu amor. Pra quem pensava que eu não vim, eu estou aqui com o quadro A Hora da Venenosa, que está aqui no Carnaval das Águas. E solta a vinheta, meu amor! Olha a professora Graça no grupo do Ciriá dela, que faz o maior sucesso todo o Carnaval. Qual é a sensação de estar curtindo o Carnaval aqui em Cametá? Mais um ano. Uma pra mim é uma felicidade muito grande, ainda mais agora com a Venenosa. Você está fazendo um papel muito bonito, você está animando, você faz sucesso. Todo mundo gosta da Hora da Venenosa. É isso aí, a Hora da Venenosa fazendo sucesso no Carnaval das Águas, meu amor. E bora dançar, querida. Meu amor, é tanta gente. Oi, tudo bem com você? Tudo. Olha, gostei. A Hora da Venenosa está aqui com ele. Como é seu nome? Julielson. Oi? Julielson. Julielson aqui no Carnaval das Águas, fazendo o maior sucesso com a garotada, viu? Com a galera de Cametá, né, Julielson? Meu amor, olha, olha só a alegria. Conta adiante da galera. Olha a garota, eu vou mandar folhinha do rio pra cá, Jair. Olha a garota, eu vou mandar um samba, garoto. Caraca, ele fala vários idiomas, meu amor. Bora animar, gente, bora animar. Olha, meu amor, a Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. O nome dela é o quê? Jennifer. Jennifer, prazer. Dá um beijo pra câmera, um beijo. Oi. Beijo, querida. Sou Jennifer, poderosa. Poderosa e gostosa, né? Gostosa. Olha, ela é gostosa, meu amor. Olha, vem, vem. Uh, 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 uh. Olha, Paulinho, ô. Ai, 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 caxanja, meu amor. Caxanja, olha só quem eu encontro. Olha também minha amiga, ô. E aí, camisa de Vênus? Camisa de Vênus. Diversão, curtição, carnaval é cametá, não é? Com certeza, cametá é o melhor carnaval do Pará. Olha, carnaval, o melhor carnaval de cametá é aqui, cametá. Eu não entendi o que ele falou. Ô, olha só, meninas lindas, maravilhosas. Uh, ó, meu amor. Ó, ó. Gente, hein, olha onde eu estou. Aqui no meio do pessoal que faz a limpeza geral no carnaval. Alô, minha garizada, vamos arrasar esse carnaval, né? Se Deus quiser. É o melhor do Pará, né? Do mundo, do Brasil. Então vamos varrer, 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 varrer. Meu amor, olha aquele vendedor de cerveja. E esse bof também que está comprando, olha esse bof, olha. Ai, mas eu gostei mais desse vendedor de cerveja. Oi, querido. Tudo bem? Como é seu nome? Moreira. Olha, Moreira, 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 Moreira. Vem com a gente que estamos na beira. Ai, Moreira. Tem Tijuca, Nevada, alguma coisa assim. Só Sub-Zero. Olha, Sub-Zero, eu quero saber, Zero, eu quero saber de muita Tijuca, muita Nevada, né? Vamos dar uma volta hoje. Vamos, mais tarde. Olha, mais tarde, já tem pra hoje. Olha só, meu amor. Olha, meu amor, olha meu ex-bof, meu ex-marido. E aí, como está o carnaval, o primeiro dia de carnaval? Está tudo certo? Tudo certo, excelente, graças a Deus. O carnaval começou com o pé direito. E vamos todo no início, né? Daqui a pouco vamos para os blocos, vamos passando a avenida. Carnaval das Águas, um dos melhores carnavais que eu tenho visto no estado do Pará. Parabéns, Cametá, pelo melhor carnaval que tem no estado do Pará. Olha só, e você está solteiro, casado, amaziado? Eu estou... Espera aí. Ah, casado mesmo. Ah, bem que ela está olhando, mas pode dar um beijinho, né? Pode. É isso aí, meu amor. E olha só o que eu encontro aqui na Praça da Cultura, no Sambódromo de Cametá. Olha só o nosso secretário de Cultura e Turismo de Cametá, Demirson Pompel Braga. Carnaval só começando. E quais são as expectativas para os outros dias, que esse já está maravilhoso? Olha, a cada dia a coisa vai se engrandecendo, vai ganhando mais corpo, vai ganhando mais força. Vai ganhando mais emoção. Você que ainda não está na Avenida, você que ainda não veio para Cametá, está perdendo tempo. A Venenosa te chama. Vem para o maior da Amazônia, garoto. Meu Deus, me socorre! É Matilda Pereira! Ai, Matilda! E olha meus fãs, meu amor. Venenosa tem fã, querido. Olha só os fãs da Venenosa. Olha só, olha. É Venenosa. Oi, querida. Tudo bem? Carnaval está sucesso. Ótimo, está maravilhoso. Você não vai sair nem o bloco hoje. Está muito lindo. Obrigado. Mais um tchau para a galera. Uh, 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 uh. Olha! É isso aí, meu amor. E esse, mas essa foi mais uma temporada do quadro A Hora da Venenosa. E aguarde que ela estará de volta no verão para curtir seu bom guiado, o seu apetite e tudo mais. Aguarde e até a próxima. Obrigado, Matilda. Obrigado, Matilda.